A luxuosa qualidade da cabine vem de materiais táteis finamente trabalhados. O interior é iluminado, espaçoso e arejado, com assentos estilo estádio para ótima visibilidade em todas as três filas. O teto de vidro panorâmico opcional aumenta ainda mais a sensação de espaço. O interior refinado do Discovery Sport apresenta um novo câmbio de marcha cercado por um acabamento em alumínio anodizado escuro, e um elegante volante multifuncional de três raios. Disponível em couro windesor macio no HSE, ou tecido sem couro no S&C, possui botões que podem interagir com o PV Pro ou ativar um assistente de voz virtual. Os modelos Discovery Sport S e Dynamic se apresentam ao interior do letter com até três opções de cores. Os clientes que não desejam optar pelo couro podem escolher suedeclote combinado com luz tech luxuosamente macio sem couro, feito de microfibra de poliéster reciclado. Disponível com até sete assentos, o interior versátil e espaçoso do Discovery Sport garante amplo espaço e conforto para todos, com até 24 configurações de assentos possíveis. A segunda fila de assentos desliza e reclina, o porta-malas com até 1.794 litros com os bancos traseiros rebatidos acomoda aventuras espontâneas. Uma porta traseira elétrica facilita o carregamento e o descarregamento. Todo o Discovery Sport agora apresenta um painel de instrumentos digital e alavancas de câmbio montadas no volante como padrão, enquanto o console central redesenhado e simplificado apresenta uma nova e elegante tela de toque de vidro curvo flutuante de 11,4 polegadas. O híbrido elétrico combina um motor turbo de 3 cilindros Ingenium de 1,5 litro com um motor elétrico e uma bateria de ion-lítio de 14,9 kWh, garantindo um progresso sem esforço sempre que necessário e uma autonomia elétrica de até 61 km. As gasolinas P250 e P200 Ingenium e os motores diesel D200 e D165 Ingenium completam a gama. Em ambos os tipos de combustível, a tecnologia elétrica híbrida leve avançada fornece operação suave da função Start-Stop para uma condução urbana tranquila. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.